A partir de agora você vai receber algumas notícias privilegiadas do evento com o GM Doku, o Fit GM Doku. Olha, temos 256 pessoas aqui na transmissão. GM, vamos falar aí sobre algumas coisas que esse servidor novo vai ter. Inclusive eu vou mostrar aqui o servidor novo rapidamente enquanto você vai dando alguns spoilers. Eu já criei o meu personagem nível 1 e o que a gente tem de informação, já que ainda não saiu a notícia, GM? Então, Fofão, a gente falou um pouquinho na semana passada sobre o evento, não entrou em muitos detalhes. Mas hoje eu vou reforçar algumas dessas informações e falar um pouco como vai funcionar. Então, para quem não sabe, esse evento está iniciando amanhã às 19h30. É um servidor totalmente novo, temporário, que os três servidores, os jogadores, os três servidores de WIDI vão poder participar no mesmo servidor. E ele vai funcionar mais ou menos com a mesma jogabilidade. Porém, existem alguns diferenciais. Existem dois tipos de recompensa. Uma delas é a Evite Coin, que são as moedas que vocês vão poder utilizar para melhorar a progressão do seu personagem nesse evento. Ou seja, com essa Evite Coin, você vai poder comprar itens de evolução de progressão, como pedras secretas, pedras da imortalidade, safirote, esse tipo de coisa. Até porque o jogo é para ser rápido, não serve do tempo horário. Certo? Essas moedas vão ser dropadas na maioria dos mobs do jogo e em alguns mobs específicos que serão divulgados na notícia quando a gente for informar. E também tem as Lock Coins, que são as moedas que essas são as melhores. Que são as moedas que os jogadores vão poder trocar no final do evento por itens que eles vão poder utilizar no servidor que eles jogam. Então, essas Lock Coins vão poder ser recebidas por algumas formas de recompensa. Então, vai ter recompensa por Marcos, que algumas dessas Lock Coins serão recebidas quando atingem um determinado level. Por exemplo, se o jogador atingir o level 400 no Ash, ele vai receber 5 Lock Coins. Entre essas outras recompensas, tem outras dessas metas que precisam ser batidas. Certo? Que a gente vai estar divulgando na notícia. Também vão ter as recompensas por desafios. Por exemplo, matar o Boss Kefra, derrotar o Boss Sand Elite. Essas recompensas, se você conseguir dar o KS, você vai receber essas recompensas na conta. Certo? E vão ter as recompensas por Rank Level, que são as recompensas exclusivas. Tá? Até então, a gente tem aqui do 1 até o 10º colocado, que vão ter trajes exclusivos, preços em NP, moedas Lock Coins, que os primeiros colocados também vão conseguir. Certo? E muito mais. Tudo isso a gente vai estar divulgando na notícia, em primeira mão, com fotos, com tudo bonitinho. Vai funcionar também. A gente vai ter também acesso à Lock Store, que é onde vocês vão trocar essas moedas no final do evento. Você vai acessar a loja através do site. Provavelmente no mesmo local onde se compra a NP, vai ter uma aba para as trocas dessas moedas. E quando o evento for finalizado, você vai poder trocar essas Lock Coins, Fafão. Então, o evento está bacana, certo? Como vocês podem ver, o Fafão mostrando aí vários sets já. Como a gente já informou, é um evento de progressão rápida. Então, a gente quer que os jogadores evoluam apenas por eles mesmos. Não vão ser permitidos os trades. Não vai ter trade no jogo. Não vai ter auto-venda. Vai ser o jogador por ele mesmo, Fafão. E aí, que tal? Essa aí da auto-venda eu não sabia, nem o trade. Pois é. Essa aí eu não sabia. Então, resumindo aqui o que o Docão falou para a gente. É um servidor que vai durar em média duas ou três semanas. Tudo vai ser especificado na notícia, quando sair do site completo. As premiações também vão estar tudo lá na notícia. E GMDoku é um servidor com a XP muito boa. Eu mostrei rapidamente aqui, mas tem o NPC normal do Unicórnio lá, que você pega as suas armas gratuitamente. Então, não vai ser difícil o par no começo. Peguei nível 13, matando alguns mobs aí rapidamente. Você pode ver que aqui em Armia tem vários NPCs, onde você consegue aqui pegar books, consegue pegar aí a defesa contra gelo, contra fogo. Tem também brincos. Tem os consumíveis. Entre eles, tem aqui para resetar as suas habilidades. Tem também o Event Coin. Tem também a refinação abençoada. Tem classe D, classe E. Essa classe D e classe E você pode usar aqui nos sets, né? Deixa eu achar aqui. Tem set Arche para você passar adicional depois. Tem o set Immortal D. Tem o set Immortal E. Então, vai ser um servidor que vai ser aberto durante alguns dias. Nesses dias vão ser consideradas algumas coisas. Qual jogador se destaca dentro do jogo. E depois você vai conseguir resgatar as suas recompensas aqui no WID Global. E também vai ter recompensa no WID Asgard na origem, né, Doco? Exatamente, Fafão. As recompensas são para todos os servidores. Os jogadores de cada servidor vão poder fazer os resgates. Mas durante o evento é todo mundo junto e cada um por si. É isso mesmo. Então, independente do jogador que... Independente do servidor que você joga, Você vai poder resgatar as recompensas no servidor depois que você quiser. Então, ah, eu estou jogando aqui um WID e quero resgatar as minhas recompensas depois no WID Global. Então, basta você juntar aí as suas moedinhas, né? Que você vai receber conforme você vai jogando aqui no servidor. E aí depois você vai resgatar as suas recompensas. Você pode ver aqui que vai ter drop de poeira de lac, né? Acho que o pessoal está testando. O James Vem e o outro jogador aqui estão testando, né? Deve ser algum outro GM. Mas o pessoal está testando o drop de poeira de lac. Então, provavelmente, você vai dropar a poeira de lac rapidamente. Como vocês podem ver aí, cada pouquinho aparece um jogador dropando uma poeira de lac. GM, tem mais alguma informação que a galera precisa saber? Talvez até criação de contas, vai precisar baixar um jogo novo? Como é que vai ser? Com certeza, Fafão. O jogo vai ser acessado pelo Launcher oficial, tá? Ele vai ser disponibilizado no Launcher. Vai ter a opção lá para o servidor do evento, tá? E o jogador precisa usar a conta que ele vai querer resgatar os itens depois. Então, por exemplo, se um jogador é um level alto no global, ele vai precisar usar a mesma conta dele, porque os itens são imóveis. Então, ele vai fazer esse resgate pela conta dele principal no final do evento. Então, é importante usar a mesma conta que você vai usar para resgatar os itens depois. Exatamente. Eu encontrei o GM Sven aqui, ó. Ó, você vê, né, como o cara vê que ele está sendo assistido, né? O que o GM fez? É impulsivo isso, né? Ele se bufou, né? Para parecer maior, para parecer mais bonito. Você também faz isso daí, Doco? Não, não. Eu sou mais humilde, Fafão. Ó, o Sven está todo peladinho aqui, arco mais zero. Aí ele me viu, ele já deu uma bufada ali. E por que ele foi bufar o raio na cidade, né? Ah, James, velho. Ah, seu safadinho. Bom, essas então foram algumas informações sobre esse evento que vai ser divulgado talvez hoje à noite ainda, né? Hoje, quinta-feira. Então, sexta-feira já é certo que vai ser divulgado isso daí, já que o servidor abre na sexta às 19h30. E, cara, sexta-feira às 19h30 eu vou estar ao vivo aqui na twitch.tv barra Fafal Live. Jogando com vocês, né? Tirando algumas dúvidas quando o servidor ser liberado. E vai ter sorteio também, né, Gemi? Ou não vai? Fafão, por enquanto, a gente vai deixar aí em off essa questão. Porque a equipe está correndo para liberar logo essa notícia. Porque está todo mundo cobrando. Então, por enquanto, a gente não vai aproveitar sorteios para esse servidor, não. Ó, eu acho que na sexta-feira, durante a live, vai ter sorteio para quem estiver assistindo a live, né? É possível, é possível. Essa é a pergunta que eu quis fazer, Gemi. Acho que talvez você entendeu errado aí. Hoje não tem sorteio para o server, não. Mas amanhã, amanhã, sexta-feira, terá. Beleza? Beleza.